Olá pessoal, bem-vindos a mais uma meia hora aqui no canal da Carta Games, este apetite. Resident Evil Revelations with Jill Valentine. Ok pessoal, vamos então aqui seguir a jornada de Jill Valentine, aqui neste navio especial, onde é que está a tentar descobrir onde é que anda Chris Redfield, aqui neste jogo que jogámos tanto com a Jill, como o Chris Redfield, e saber o que é que se passou à empresa onde eles estão a trabalhar, BFA ou assim o género, não sei se disse bem, tentar descobrir o que é que se passa, espero que curtam a gameplay até o final, e não se esqueçam de comentar, subscrever e dar-lhe um like aqui no canal Carta Games, e fui Manel, e continuem a assistir. A Queen Zenobia. Esta coisa é sucesso de estar aflito. Take us around, let's find a boarding point. Take us around, let's find a boarding point. Take us around, let's find a boarding point. It's been 94 minutos since Chris and Jessica dropped off the radar. But the interpolation from their last known coordinates puts them... Right here on this ship. Take us to rest and soon. I will. I will. Stop Jeremy. Mom, are you ok? Jira, you ok? I might be able to shoot it off. A stench. It's been abandoned for a while. It smells like rotting flesh. It smells like rotting flesh. It's been abandoned for a while. No signs of life, but I feel like something's here. Hey! What? What happened? I don't think we're alone. There's blood coming from the ducks. It's not working. It's not working. It's not working. It's shorted out. The power still works here. I can't make out this picture. It's not working. Ugh. The face is smashed in completely. Jill, take a look at this. Parker, give me a hand here. Sure, no problem. I got something. I think it's a gun. Now what? Give me a sec. So, it's not Chris. Oh. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 A mídia em todo o mundo começou a referir ao incidente como a pânica da Terragrigia. Segundo o incidente, a FB.C. anunciou que ele foi sucessivamente desbandado o grupo terrorista, chamado Veltro. É agora 2005, e uma sensação de calma e segurança está finalmente voltando para as pessoas. Mas, como você pode ver, a cidade perdida de Terragrigia permanece inaccessível, um símbolo silente e potente do terror que a bioterror poseu para as pessoas ao redor do mundo. A CIDADE NO BRASSE Ah, lá vocês estão. O Bri, você não se juntou normalmente na fray. Bem, meu médico disse que eu preciso de exercício. Eu acho que vocês dois sabem que a FB.C. já cortou toda a área. Mas, durante a última semana, há vários carcasses de escorreio. Eu acho que a FB.C. não conseguiu um problema tão grande, hein? Quem sabe o que aconteceu aqui vai colocar dois e dois juntos. E é por isso que eu enviou a B.C.A.A. para investigar. Você pegou seu novo equipamento de Quint? Ele... Ele... A Genesis... Ou algo... É isso que o nome dele? Você não conseguiu ler o manual, você? Não. Eu trouxe ela comigo. Só em caso. Eu espero que você liga rapidamente. Porque você vai precisar de missão. Sim, eu estou com isso. Eu vou gostar de superar. E.Voc Carol. EuUS Eu siga emilians. E isso vai ser muito mais puiente. Eu talvez Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Oh, o cheiro! Deve ter rupturado do gás. Christ, o que um buraco. We don't have enough data to run a complete analysis. Scan with some more samples from the carcasses on the beach. I've collected enough samples. Good. Get them to me ASAP. Shit! I'm gonna hold on these things deep down. More of them? Hurry up and neutralize them. Damn! Lift-B-C's trying to cover up these monsters. Finally, some peace and quiet. All the days work for you two, eh? All right, enough chit-chat. Get that sample data to me. There you are. Nice work. No doubt about it. These corpses show signs of viral infection. And I bet it's no coincidence they came through the FPC's blockade. Well, we did all we can. Now, we wait for the results to come back from HQ. Huh? It's the emergency line. Yeah, it's me. Huh? What? Yes, that's fine. I'll take it from here. We'll have to speed things up. Starting now. Huh? Good. Get to it. Jill. Parker. You two are still on the case. What happened? We lost contact with Chris and Jessica. When? How? We're not certain. I've sent their last known coordinates to your terminals. The signal was lost over the ocean. I thought they were in the mountains chasing Veltro. But judging from their position, they must be... On a ship. I'll go back to HQ. Take charge of the search and rescue. You two will be my eyes out there. Yes, sir. I forgot what you things did. Then he talks about the dating mass. The two routes. Doctor, Ace護 robot. Time, stop, grab this TV. 10th station today, Cljamber robot. Time! Car... Select... 把 косmosics to surprise skimicoot. Phase... ... Side... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, diga algo! Eu encontrei Chris, mas ele está caindo lá. Você pode sair dele? Não, é um lugar difícil. Eu preciso a chave. Ok, então vamos encontrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Olá pessoal, aqui é Kappa Games Se gostarem aqui do canal Kappa Games Não se esqueçam de subscrever e vejam mais vídeos aqui, séries no canal Kappa Games E Kappa Games of my friends E aí E aí E aí